E aí galera, Tubarão na área, tudo bem pra vocês hoje mais uma vez, vídeo free fire, vídeo hoje tá louco, louco, louco Rapaziada, é só novidade insana, então brota aquele like, se inscreve no canal, marca o sininho e vambora galera Vambora que primeiramente eu vou estar mostrando pra vocês como que vocês vão fazer o cadastro de vocês Pra conseguir acessar o servidor avançado e poder baixar de boa, é muito simples, muito fácil, tá rapaziada Se você já sabe, assiste até o final as outras notícias, beleza, se você não sabe, acompanha passo a passo aqui Primeiramente, você vai vir aqui nesse calendáriozinho que tem aqui do lado, debaixo do troféu, beleza Você vai vir aqui em anúncios, tá, aqui ó, tá escrito aqui, servidor avançado, clica ali ó, e só clicar aqui em acessar Muito simples, tá rapaziada, espera um pouquinho aí que eu tô no PC aqui, aí a parada é um pouquinho mais lenta, tá rapaziada O que que acontece aqui, eu já fiz o meu cadastro, tá, eu fiz o meu cadastro mais cedo, você faz o login aqui com o seu Facebook, beleza Você vai colocar o teu Facebook, a tua senha, pode colocar despreocupado, é site oficial dentro do jogo, tá Aí depois ele vai pedir pra você colocar seu nome completo, um telefone, tá, pra contato e um e-mail, tá Geralmente o ideal seria utilizar o mesmo e-mail que você utiliza o Facebook, tá Tem que ser tudo que esteja, ó, realzão, não adianta botar um telefone que não existe, que não vai dar certo Tem que ser um telefone que você usa, tá, um e-mail que você usa e o seu nome certinho completo, tá, galera E depois só no dia 15 você vai aguardar pra poder baixar o APK aí do servidor avançado, tá, rapaziada Aqui tem as informações aqui, vocês podem ler com calma, não vou ler, tá, rapaziada Não vou ler porque tem muita coisa ainda pra mostrar pra vocês, isso aqui é suave, tá, galera Então vocês vão testando aí, vai lendo, porque vai ser topzera você conseguir baixar o APK aí do servidor avançado Imagina, rapaziada, você testar vários novos aí, ó Nós vamos ter também, rapaziada, um novo personagem Já já eu vou estar mostrando pra vocês como é que funciona esse novo personagem aí Como que ele vai vir pro jogo Eu achei que pode ser uma boa, tá, galera, pode ser uma boa Agora eu vou estar trazendo pra vocês aí o que vai vir nessa atualização, tá Tudo que já foi liberado, tá, beleza, ó Sobre a próxima atualização, a Garena confirmou que será lançado um novo mapa exclusivamente para o modo contra squad, tá, o CS, tá O mesmo já poderá ser testado no APK de servidor avançado, rapaz, nesta semana, beleza Dia 15, molecada, dia 15 A informação sobre o novo mapa aí foi confirmada pela própria Garena, tá Que também anunciou novo patch e dois novos modos no jogo O que será esses dois novos modos no jogo, rapaziada? Segundo as informações, este novo mapa será focado no modo de jogo contra squad E que chegou em 2019 e se tornou um fenômeno no Brasil Realmente, esse modo aí tá ajudando muita gente a evoluir no jogo principalmente, tá Pra poder, quando for pro competitivo, for pro Beto Royale Tá como, insano, cara, insano Eu mesmo, joga aí meu camarada balta A gente tá evoluindo bastante, tá Jogando contra squad direto Isso também tem relação a algumas das pistas divulgadas pela Garena sobre o plano Bermuda O que pode indicar uma nova versão do mapa somente para o contra squad Eu acredito que, que provavelmente essas meteoros que a galera tá vendo lá em cima, lá no céu, lá Aí bate num campo de proteção lá, tá, rapaziada? Aquilo ali é só um, sei lá, só um efeito, né, cara Que a Garena colocou pra poder a gente ficar curioso e ficar Caraca, o novo jogo, mapa Bermuda vai ser destruído Eu acredito que não, eu acredito que vai ser melhorado Algumas partezinhas ali, vai incluir, sei lá, algumas cidadezinhas ali Pro contra squad somente, pelo menos por enquanto, tá, galera? Deixa a opinião de vocês aí Ó, este novo mapa Free Fire deverá ter cidades Tóquio, Nova York, Factory Peak O mesmo poderá ser testado no servidor avançado Que será aberto oficialmente na quinta-feira, dia 16, rapaziada A próxima atualização do Free Fire deverá ocorrer entre dia 29 e 30 desse mês, tá, de julho Diversas novidades serão antecipadas no servidor avançado, tá? Até agora a Garena divulgou aí o novo personagem Que é o Luqueta, novo mapa Free Fire, novo patch e novos modos, tá, rapaziada? Eu vou estar falando um pouquinho desse personagem aí, tá, rapaziada? E depois eu vou estar mostrando pra vocês um outro evento que vai vir na sexta-feira Que tá topzera demais Ó, nesta quarta-feira o novo personagem do Free Fire que se chama Luqueta Deverá ser o jogador de futebol É um personagem brasileiro, tá, galera? Jogador de futebol, futebol é Brasil, tá? O mesmo poderá ser testado já no servidor, beleza? Esse servidor avançado, tá? E lançado oficialmente na próxima atualização do Free Fire É, a gente vai analisar se tem bug ou se não tem bug O que tem de errado nele, o que tem de bom Se não tiver nada de errado, vai vir pra essa próxima atualização, tá? Olha uma parada muito interessante na habilidade dele, tá, rapaziada? Que é a seguinte Ó, fará com que jogadores ganhem pontos de vida Nas partidas após eliminar os inimigos no jogo Beleza? Aqui, ó, tá Luqueta está chegando para driblar seus oponentes no Free Fire Sua habilidade permite ganhar vida máxima a cada eliminação Imagina você Tá sozinho ali Aí ruxa dois malucos em você Você deita um e finaliza ele Mas esse maluco já te deu muito dano Cara, você matou ele Sua vida vai encher pra tu lutar de igual pra igual com o outro Rapaziada Esse personagem aí Eu acho que vem pra compor, hein, galera? Vem pro meta aí Vai ajudar demais aí Vai ter muita gente, muito proplay utilizando ele Imagina, cara Tem várias vezes que você Detona os caras ali No... No rush E tu fica com fiapo de vida Mesmo assim, tomada do cara e vem outro Pum Um peteleco te derruba Agora você conseguindo a vida toda Se realmente foi isso aí que eu entendi E que eu tô passando pra vocês Vai ser sensacional Agora, na sexta-feira vai vir um mega evento Chamado Vingança, galera Vai ser top demais Antes da próxima atualização A Garena fará um grande evento Em todos os servidores aqui no Brasil O mesmo começará nesta sexta-feira E se chamará Vingança Free Fire Rapaz Recentemente a comunidade obteve o prêmio de um evento Redenção Foi maneiro, né? Teve aquelas skins lá Um evento global, tá? Eu curti demais, tá? Rapaziada, eu curti demais Esse evento pode vir Oh, moleque Vai ser top, hein, galera? Hoje nós tivemos uma pequena atualização no jogo Não sei se vocês já abriram o jogo de vocês aí Eu abri o meu Vem uma atualização aí Que baixou de forma automática Quando os jogadores fizeram login Foi o que aconteceu comigo Cara, meu jogo baixou automático no celular Mas no PC eu tive que entrar na Play Store Pra poder baixar Nela foi adicionado o novo elemento do evento ao jogo Tá, rapaziada? Então fica atento aí, ó A tela de carregamento traz as novas skins Free Fire Que fazem parte do evento de vingança no jogo Além disso O avião também ganhou Uma nova personalização, tá, rapaziada? Quando você tá no lobbyzinho ali O avião vai vir com Bolado, hein, rapaziada? Vai vir bolado aí, ó Beleza? Então, ó, galera É o que eu tenho pra vocês Hoje é isso daí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Tem umas paradinhas da hora aí, tá? Brota aquele like Amanhã tem mais notícia Tamo junto Abração Fui